Olá pessoal, tudo bem? Então, né, mais uma notícia relacionada à prova da Polícia Militar do Pará. Era evidente que esse tipo de coisa ia acabar acontecendo, né, eu já tinha comentado que decisões judiciais, elas podem cair e podem voltar, né, no caso, quando são liminares. Então, novamente, agora decidido pela presidência do STF, né, em caráter liminar, a gente teve aí a suspensão da prova da Polícia Militar do Pará. Não vai ter mais, tá? A partir de agora é impossível que se tenha uma possibilidade até de... porque a única forma que teria agora seria a decisão do próprio STF colegiada. Não vai acontecer até amanhã. Isso, pra mim, só mostra a falta de bom senso que se teve em relação a esse concurso até o momento, né. Era evidente que não era um bom momento pra se ter prova, as outras órgãos públicos, como, por exemplo, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, suspenderam as provas, né, com datas lançadas aí pra maio. Até nem sei se essas datas são tão, assim, factíveis assim, né, a gente não sabe. Porque, olha, por exemplo, o DEPENC tinha sido suspenso, aí deu uma nova data e teve que suspender de novo. A realidade é que a gente vive num momento muito complicado e dificilmente, né, seria viável fazer uma prova agora. Por exemplo, tem até alunos que me perguntam o seguinte, olha, tá tendo aqui lockdown na minha cidade, tá em fase vermelha, assim, preta, né, tudo mais, e eu preciso treinar pra natação, como é que eu faço isso pra treinar pro TAF? Então, tem várias percussões envolvidas em relação a esses concursos que estão suspensos por conta da pandemia. Então, o que eu tenho pra te dizer agora, né, eu lembro quando eu dei a primeira notícia em relação ao suspenso, eu acreditava que essa prova ia acabar acontecendo, sendo muito sincero, tinha falado lá pro pessoal do canal de membros, né. Eu acreditava que ia aconteceria por conta da insistência do governo, né, porque parecia muito claramente que, tanto que insistiu bastante até o último momento pra que a prova acontecesse, então acreditei que ia ter. Mas, quando veio a decisão suspendendo, lá naquele vídeo que eu fiz, eu mencionei, olha, essa decisão foi suspensa, tem chance de voltar. Ontem à noite, a suspensão tinha caído, e hoje de novo, o STF foi e restabeleceu, eliminar, impedindo, então, portanto, esses concursos. Ah, agora o que eu faço? Infelizmente, sempre, sempre, acorda a história pro lado mais fraco, né. E, infelizmente, no que nós temos hoje em concurso público, o lado mais fraco vai ser o concurseiro. O que eu tenho pra te dizer nesse momento, além de te dar o recado, é... Eu não sei nem o que dizer, né, eu não sei nem o que é pior, se foi o que aconteceu na PC Paraná, ou se aconteceu agora na PM Pará. Mas, é que a gente vive tempos difíceis mesmo, né, eu sempre conto essa história de que eu fiz o concurso da PF e ficou suspenso um ano. Mas, era algo que teve tempo de eu me planejar, não obrigar as pessoas a se deslocarem pro estado do Pará. O estado do Pará, região norte, todo mundo sabe, o transporte público não é tão simples, a malha aérea é menor, as passagens são muito caras. Mas, eu tenho muitos alunos que foram fazer essa prova e eu sinto muito por vocês, tá. Mas, é o momento de não desanimar. Infelizmente, é o momento de você pegar, juntar os cacos nesse momento, né. Claro que eu sei que você tá extremamente decepcionado. Teve gente que chegou até o meio do caminho e acabou voltando. Imagina se a prova tivesse acontecido. Então, era algo que realmente prejudicaria qualquer pessoa. Quem foi, quem não foi, todo mundo saiu prejudicado e ninguém ganhou com isso. Nem o próprio governo, né, se a gente parar pra pensar um pouco em relação a esse tipo de situação. Bom, isso demonstra que, possivelmente, vai ter outra briga em relação a PC parar, né. Já demonstra aí, não sei se agora vai ter um pouco mais de bom senso em relação à suspensão e deixar suspenso mesmo, né. Essa prova da Polícia Civil. Mas, o que me parece é que a gente vai ter que aguardar de novo em relação a PC parar. Não dá pra cravar que o governo vai querer bancar. E, com certeza, já temos aí o histórico de decisões judiciais suspendendo a prova, né. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. O que eu posso te prometer é o seguinte. Vamos nos preparar mais, tá. Eu sei que não era o que você queria. Muitos de vocês queriam fazer a prova. Eu sei que vocês tiveram um custo muito grande em relação a isso. Em relação a outra coisa, tá. Vão me perguntar muito. Dá pra judicializar? Eu, particularmente, não sei, né. Porque responsabilidade civil do Estado em relação a decisões judiciais, ela, em tese, não é cabível, né. Então, aí, nesse caso, não teria nem como justificar uma indenização a primeiro momento, né. Eu pensaria só, diferentemente do que aconteceu em relação à prova da Polícia Civil do Paraná. Que foi uma situação um pouco diferente. Então, se vocês estão pensando em judicializar, é um caminho que vocês podem ter. Mas, eu acho que o caminho vai ser mais árduo do que seria na prova da Polícia Civil do Paraná, tá bom? Então, o que eu peço pra vocês é um pouco de paciência. Eu sei que vocês estão estressados. Vida de concurseiro não é fácil. E vida de concurseiro na pandemia é ainda mais difícil, tá. Eu percebo isso. Eu sinto isso com vocês. A decepção não é de vocês, só é minha também. Eu fico muito chateado quando isso acontece. Porque eu sei a dificuldade que é você juntar o seu dinheiro pra poder investir em concurso público, né. Você para não só o seu dinheiro, mas vida também. Mas vai valer a pena. Valeu a pena pra mim. E eu falo de uma pessoa que já passou, né. Valeu muito a pena passar em concurso público. E o importante é não desistir. Então, contem comigo aí na sua preparação. Eu agora vou conseguir falar o que eu falo pra todos os concursos fonoadeados. Eu vou conseguir cuidar melhor de vocês. E eu vou fazer isso, eu prometo. Beleza? Então, até o próximo vídeo.